Agora a gente vai fazer o artesanato. Tava com uma saudade dessa linda Cris Lima. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada a você. Parabéns pelos trabalhos. Olha, ela trouxe um pouco de tudo que ela faz. Na verdade, ela faz muito mais do que isso. Ela tem um ateliê maravilhoso. Você pode fazer a encomenda que você quiser em artesanato que a Cris vai elaborar com muito carinho. E hoje ela vai ensinar a gente a fazer essa placa. Uma placa decorativa para a gente colocar na porta de casa. E perfumada. Perfumada? Exatamente. Então vamos embora. Quero saber como é que deixa cheiroso. Nós vamos fazer inteirinha, tá? Não trouxe nada pronto. Tudo aqui para a gente fazer junto. Porque ela é muito rápida. E é uma placa, Cláudia, que não precisa de muita coisa. Sabe? Pincel disso, pincel daquilo. É super simples de fazer. Esponjinha. Nós vamos passar primeiro aqui o gel envelhecedor. Eu deixei um pouquinho de água aqui para a gente umedecer. Ó. Só você vai passar o gel envelhecedor. Porque eu quero mostrar os veios aqui do pinos. Então eu passo o gel envelhecedor. Bem passadinho. Se você quiser deixar mais levinho, deixar mais leve ou mais escuro, não tem problema. Depois do gel eu gosto sempre de dar... Vou dar uma secadinha com o meu super secador. Lindo. Essa mesmo, todo colorido. Gente, o Instagram da Cris é ateliê CrisLima A. Ah, então enquanto ela está fazendo, você vai deixando o carinho. Isso. Depois você tiver alguma dúvida. Ou se quiser fazer encomenda, fazer aula, você dá aula, né? Eu dou aula. Beijo para as minhas alunas, para as minhas alunas crianças, que eu também dou aula para criança. E para as minhas alunas maiorzinhas também. Beijo para vocês, meninas. Estão todas assistindo, Cláudia. Ai, que delícia isso, hein? É uma delícia mesmo. Beijo ao ver vocês também. Ó, passei já uma demão de gel envelhecedor aqui. Ela vai ficar assim. Eu gosto de deixar com esses veios. É tão bonito, né? É lindo. Aí eu vou usar esse cinza. É um cinzinho aqui. Com o pincel desse amarelo de ceda mais dura. E você vai vir aqui e fazer isso aqui, ó. Gente, olha que praticidade para fazer uma pátina. Olha que linda. Pátina seca. Você vê, não usa vela, não usa cera. Não lixa, não fica se matando, né? É verdade. Com a de cera, você precisa lixar. E a de cera, você passa a cera, depois tem que passar a lixa toda. Essa daqui é mais simplesinha de fazer. E linda também, do mesmo jeito. E linda também, linda também. Eu gosto das coisas que são práticas, sabe? Ah, eu também gosto. A vida já é desafiadora, né? Ai, demais, né? Aí você vai colocando aqui. Vai fazendo. Aí vai do gosto também aqui, tá, Cláudia? Que cor você quer mais escuro, mais claro. Você vê. Produção, a gente podia fazer uma pátina seca nesse móvelzinho aqui, hein, gente? Ai, gente, vai ficar lindo. Não é? Vai ficar maravilhoso. Ele tá assim, muito cruzinho, tadinho. Vamos vir fazer uma pátina, né? Qualquer dia desses. Isso. Tá precisando, coitadinho dele. Tá muito. Botar o Léo pra fazer, hein? Botar o Léo pra fazer, é claro. Isso. Botar a produção toda pra trabalhar. Ô, gente. Eu venho ajudar, gente. Eu venho ajudar. Eu também. Vamos lá. Aí, depois da cinza, eu vou passar a branca agora, tá? Pra fazer aqui, dar um efeitozinho. Ó, já vai ficando bonito. Vai. Dá outra cara, né? Ó, tem gente falando que não tem Instagram. O Instagram é ateliê Cris Lima A. Mas ela tem Facebook também, que é ateliê Cris.lima A. Mas eu vou falar pra vocês. Faz no Instagram, gente, que é tão legal. É, faz no Instagram. É tão gostoso lá, gente. Faz no Instagram também. Ah, eu também adoro. Mas aí, o canal no YouTube, pra quem quer aprender, é maravilhoso. É só entrar no ateliê Cris Lima. Isso. Olha, Cláudio. Que legal que fica. Tá lindo. Não tá lindo? Dá até pra escolher outras cores. E com o mesmo pincel, tá? Tá. Aí, o que eu vou fazer aqui? Pra fazer um charmezinho, que a gente gosta. Eu vou escurecer um pouquinho aqui os cantinhos, ó. Ah, tá. Pra gente... Que vai ficar com mais cara de desgaste natural. Isso. Com a mesma tinta. Faz um... Escurece um pouquinho. Aí, mais, menos. É o acabamento, né? Isso. E passa um pouquinho aqui, ó. Vai ficar assim. Do jeitinho que eu gosto. Aí, eu trouxe aqui... Já fiz o buraquinho aqui. Só vou parafusar aqui. Pra gente pendurar. Não trouxe uma parafusadeira. É, não é todo mundo que tem, né? Então, dá pra ver que dá pra fazer assim. Eu até tenho, porque eu ganhei. Não, mas eu tô falando, não é todo mundo que vai assistir que tem, né? Então, é legal mostrar com o que as pessoas têm em casa, né? Exatamente. Ó, tá aqui, coloquei, bonitinho. Vamos lá agora. Com a parte do cheirinho. Cláudio, aqui é sagou, ó. Aí, eu venho aqui com o meu home. Jogo aqui dentro. Pra ir a sua preferência, né? Aqui, eu coloquei lavanda. Delícia, olha que delícia. Se ele encarar uma. Não é? Deixa ele um pouquinho... Ele já está aromatizado, tá? Aí, eu trouxe duas opções aqui, enquanto isso aqui fica aqui um pouquinho, pra colocar aqui. Lar doce lar ou bem-vindo. O que você prefere? Lar doce lar. Lar doce lar. Então, vamos lá. Vou colocar o lar doce lar. Aqui. Olha, eu coloquei home naquele. Com as colinhas aqui. Agora aqui, gente, não sei se vai dar tempo, mas acho que não, mas aqui eu enrolei sisal aqui na boca do copo, um lacinho e um coraçãozinho, tá? Venho aqui com o meu sagu, sem fazer sujeira, Cris. É sagu, sagu, sagu de comer? Esse aqui é um sagu preparado pra sachês e tal. Eu usei esse, tá? Pronto. Então, é sagu pra sachê, não é o de comer. E hoje, quem eu trouxe hoje? Filhota maravilhosa, né? Olha que linda. Ela é linda, esse cabelo dela, ficou doida, apaixonante. Mas é linda. Opa. Baby, a gente não tem mais baby, não. Não, não temos. A gente tem tudo filho adulto, grande, né? 27, praticamente. O meu fez 31, meu mais velho. Ela vai fazer 27 daqui a uns dias. E a minha bebezinha vai fazer 24, minha bebezinha. Arrasada. Essa daí ainda não... Olha lá. Aí você vem aqui. Pronto. Que lindo. Arrasou. Ó, arruma direitinho aí. Gente, que coisa linda. E gasta pouquinho pra fazer uma peça dessas, né? Sim. Você gastou quanto, tem noção? É, eu gastei mais ou menos uns 15, 20 reais. E dá pra vender uns 45, 50. Ah, dá. Tranquilo, fácil, até mais. Exatamente. Cris Lima, no Instagram. Ateliê Cris Lima no Facebook. Ateliê Cris Lima no YouTube. E se você quiser, 1196936-0158. Dá um beijo aqui. Obrigada. E se abençoe da cabeça aos pés.